Torrão solanense, promisso ameno Aralto moreno, aglutinador Magia em encantos, bom sucesso em serra Venerando a terra de paz e amor Solânia, princesa, glamour da colina Ciosa, felina, carbosa e gentil São lindos os teus campos, teus vales, teus montes Os teus horizontes dos céus do Brasil Os teus atributos acrescem louvores Os bosques, as flores, a praça matriz Do brejo tu és altiva princesa Em suma grandeza nós tentas feliz E na dimensão que acelere avanças Flui em esperanças em torno de ti Tu és o meu bálsamo, meu éden da vida Solânia querida, chão onde eu nasci Torrão solanense, promisso ameno Aralto moreno, aglutinador Magia em encantos, bom sucesso em serra Venerando a terra de paz e amor Solânia, princesa, glamour da colina Ciosa, felina, carbosa e gentil São lindos os teus campos, teus vales, teus montes Os teus horizontes nos céus do Brasil Solânia, princesa, glamour da colina Ciosa, felina, carbosa e gentil São lindos os teus campos, teus vales, teus montes Os teus horizontes nos céus do Brasil Os teus atributos acrescem louvores Os bosques, as flores, a praça matriz Do brejo tu és altiva princesa Em suma grandeza nos tentas feliz E na dimensão que excelere avanças Fluem esperanças em torno de ti Tu és o meu bálsamo, meu éden da vida Solânia querida, chão onde eu nasci Tu és o meu bálsamo, meu éden da vida Solânia querida, chão onde eu nasci Solânia, princesa da colina Trabalho do velho Tião Marinho com o próprio, né? E a partir desse momento A gente abre Esse nosso movimento Tributo aos mestres Diz que a gente vive só de desculpa Mas é bom pedir desculpa, né? Vocês vão desculpando gente Que a gente ficou aqui uma temporada, né? Primeiro foi problema de saúde Depois o texto de maio entrou na linha A gente não podia também contrariar Aí a gente teve a paciência De terminar o texto direitinho Às 31 da noite aí Hoje a gente está retomando Peço desculpa a toda turma nossa Se a gente provocou algum transtorno, né? Pois é E para recomeçar esse nosso trabalho A gente vai trazer Lá de Cacerengue, ele, o Nono Medeiros Na retaguarda do Ailton, meu irmão Que é o filho da Dona Calunga O Nono é filho do seu adulto e da Dona Bete, né? Boa noite, meu querido Nono Medeiros Boa noite, poeta Marinho Boa noite aos amigos Sejam todos muito bem-vindos Mais uma quinta-feira por aqui Depois de uma temporada, como o poeta falou Um pouquinho distante Tivemos aqui terço de maio, 31 à noite, né? E as meninas aqui rezando por nós Né, poeta? Foi bom Pois é, tivemos reforma aqui da Ucrã, né? Do espaço, né? Pelhado, né? Pelhado novo Corro novo A gente já tem a agradecer Agradecer aí a turma Alguém que ajudou aqui na nossa caminhada, né? Exatamente Agradecer a colaboração de todos aí Que puderam colaborar com alguma coisa, né? Com algum valor De muita importância, né? Pois é, o espaço agora está uma maravilha Agora a gente pode cantar Pode fazer o que quiser Tem pouco Ainda tem que fazer outros retoquezinhos Os outros retoques a gente vai levando É, algum reparozinho pequeno, né? A gente vai levar na valsa, né? É, exatamente Isso aí Mas estamos aqui de volta E agradecendo já pelo carinho Pelas mensagens Que são muitas aqui Que a gente já está recebendo, viu? Pois é, noni o povo Vamos lá O Cleveson Viana Grande mestre Sebastião Marinho Grande Cleveson Poeta extraordinário Entrou logo de prima, né? Representante maior do nosso Ceará da Jangada Ei, Tia Cleveson Só obrigado a você, meu querido Pelo contato, tá? E sucesso Isso aí Rosana Dantas Opa! Boa noite Já estava com saudades Boa noite abençoada para vocês Deus abençoe Alô, menina de Pepe Muito obrigado, minha querida É a filha do meu querido Pepe Dantas Saudade, né, rapaz? E foi cedo, né, rapaz? Pois é Então meus cumprimentos a ela E a mãe dela Lá na Malhada Município da nossa querida Solânia Curtindo a gente Obrigado, Rosana Obrigado, Rosana Maria Luiz dos Santos Boa noite, poeta Aqui é Maria Luiz Alô, Maria Luiz A Maria é a irmã do Tico Mora lá na Capivara Município da nossa querida Solânia Lá, turma, só Qual é em água, né? É muita água, né? Lá onde ela mora É beirada do rio Curimataú O negócio lá deve estar pegando Eita, Deus Mas isso é bom demais, viu? Pra gente é uma felicidade Francisco Felismino Gonçalves Oi, meu amigo poeta Sebastião Marinho Um abraço desse seu amigo Francisco Felismino Gonçalves Deus lhe abençoe Sucesso, poeta Meu querido Francisco Felismino Caboclo Nascido em Campos Salles Estadão do Ceará Residente em Campo Grande Cidade Morena Capital do nosso Mato Grosso do Sul Muito obrigado, Francisco Felismino Por mais uma caminhada Muito bem Bill Hickenberger Colocou aqui em inglês Go, Sebastião Marinho Vai, Sebastião Alô, Bill Como é que estás tu, Bill? Viu, Bill? Eu estive olhando aqui no fichário Teu nome tá aqui, velho Você vai fazer a tua carteira Quando você vier pra São Paulo, tá? Tá guardadinho, né, poeta? Tá no arquivo É Ele é o nosso apologista Que representa A América do Norte, viu? Isso Muito bem Com a gente é Eliane Neres Minha Cidade Linda Tá falando de Solânia, né? Valeu, minha linda Obrigado a você Nossa cidade, né, meu anjo? Nossa cidade, é isso aí Josinete Geraldo Parabéns Alô, Josinete Obrigado a você, minha linda Eu acho que é a primeira vez Da Josinete com a gente Eu não lembro dela aqui outra vez, não Vem, Josinete Seja bem-vinda, viu? É isso aí Obrigado, minha linda Marcelo Jurema Boa noite, Sebastião Boa noite, Nona E o povo, Nona Tá chegando, Marcelo Esse é o Marcelão, né, rapaz? É o fazendeiro É o filho do seu Antônio Jurema Ivanilda Siqueira Boa noite, poeta Sebastião Marinho E sua equipe Boa noite, Ivanilda Ivanilda, muito obrigado, minha querida Por mais uma caminhada, viu? Essa Essa aí é ponta firme Ela É uma entusiasta Que tá com a gente Vinte e quatro horas, né? Coisa boa, né, rapaz? É Desde os programas Até a live, né? É isso, não perde mesmo Roberto Santos Boa noite, poeta Eita saudades da minha solânia Querida Valeu, Roberto Santos Obrigado a você, meu querido Maria Ivanilde Rocha Com a gente Alô, minha menina Nascida lá no Pereiro Serra do Pereiro Cidade do Pereiro Estadão do Ceará Obrigado a tu, Ivanete Minha querida Maria Ivanilde Rocha Ivanilde Rocha É isso Ivanilde Rocha Ailton Duarte Boa noite, Sebastião Marinho A todos Boa noite, Ailton Esse é o filho de Zé Baixinho Obrigado a você, Ailton Quem mais aqui? Marisete Neres Parabéns Alô, Marisete Marisete é filha do meu querido Zé Antônio Figura lá da Cacima da Vase João Abraão Boa noite, meu poeta Sebastião Marinho Nono Medeiros Boa noite Minha amiga Maria Ivanilde Pois é Grande João Abraão Figura extraordinária Obrigado a você, meu querido E pra gente fechar esses primeiros comentários A Penha Santos Quanto tempo, poeta, nono e produção Hoje cheguei pra curtir as melhores canções Hoje gostaria de ouvir a canção do Lenço Me ausentei um pouco de tudo Problema na família Minha mãe faleceu Nossos pêsames Nossos sentimentos No mês que passou Tô bastante triste Deus tá sempre com nós Com certeza, viu? Ih, minha querida Notei sua falta Eu digo, alguma coisa aconteceu A Penha não entrou em contato Lá vai, lá vai, lá vai É, que Deus aguarde lá no reino da glória, né? É isso, poeta Tranquilidade pra família Tá, só nessa situação Muita gente nossa que tá se indo, né, rapaz? É um negócio sério Muita, muita gente Como vai o povo Pois é, poeta Então vamos atender o pedido da Penha, né? Ela pediu canção do Lenço Vamos lá Antes eu só queria pedir Só queria pedir aqui Desculpa Se alguém me mandou alguma mensagem, né? O pessoal às vezes me manda mensagem Pedindo pra você cantar alguma canção No meu celular, né? Então se alguém mandou Esses dias eu tô sem celular, gente O meu resolveu abrir o bico Então eu tô sem celular Não pude ler mensagem de ninguém, tá bom? Mas estamos aí Vamos lá A Penha pede A Penha é da família do seu Duca Mas a Dona Francisca, casal E eu, pra eternidade Eu guardarei a lembrança dos dois Que me ajudaram muito no começo da minha profissão Foram a família toda Sempre entusiasmada Me ajudando na caminhada Entusiasmando pra aqui, pra ali, pra lá Onde havia cantorilhos Estavam lá, dando aquela força E a Penha Tá comprovando Que ainda tá o sangue dos velhos ainda, né? Vamos lá E Severino Pelado Cantador de Moreno Estadão de Pernambuco Esse clássico Da nossa cantoria de viola Da nossa cultura nordestina, né? Canção do Lenço A Penha é um Minha vida é um romance de tristeza e ilusão Parece que o destino quis me fazer traição Minha esperança é perdida quando eu conto a minha vida Dói em qualquer coração Já amei, já fui amado, já vivi bem satisfeito Desfrutei a minha infância, de tudo tive proveito Gozei minha mocidade, sem saber que a saudade Vinha morar no meu peito Uma noite de Santo Antônio eu fui dançar no salão Lá eu vi uma cabocla de uma linda feição Convidei-a pra dançar e senti seu amor entrar Dentro do meu coração Eu perguntei a donzela se era comprometida Ela me respondeu não, nunca amei nem fui querida Controlamos amizade que vem trazendo saudade Nos restos da minha vida Já decorriam seis meses a amizade da gente Mas o destino não quis que o nosso amor fosse à frente Veio a morte enfurecida Carregou minha querida que eu amava loucamente Um dia fui avisado que ela adoeceu Fui urgente à casa dela saber o que aconteceu Nessa hora de aflição estava com o lenço na mão Pegou o lenço e me deu E disse desenganada pra meu mal não há mais cura Vou partir pra o cemitério me acabar na sepultura E dando bênção aos pais Deu-me adeus pra nunca mais Nessa hora de amargura Choroso guardei o lenço que recebi da mão dela Roxo da cor da saudade Bordado em letra amarela Perdi toda esperança Hoje só tenho a lembrança Do amor que eu tinha a ela Um A, um M, um B, as letras do nome seu Nunca mais tive alegrias depois que ela morreu Quando de dor eu chorava Meu triste pranto enxugava No lenço que ela me deu Quando de mágoa eu chorava Meu triste pranto enxugava No lenço que ela me deu É isso aí, gente A bênção, Severino Pelado Muito obrigado por essa página extraordinária E o povo Muito bem, poeta Severino Batista Boa noite, poeta Estou em Brejo da Madre de Deus Pernambuco Eita, rapaz Severino Batista Parabéns, velho Brejo da Madre de Deus Perla Lopes Ventura Boa noite, meu pai lindo Alô, filha Boa noite, Perla Minha filha Um cheiro pra você e nos netos todos, tá? Os filhotes, tá? O César Augusto O Adriel Henrique O João Miguel O Luiz Fernando E pra o Luiz, né? Que é o cabeça de tudo, né? E pra você um cheiro Pois é, e ela fala aqui, ó O seu neto Adriel está pedindo recordações do passado de Elisio Ventania Ah, é, rapaz Ele gosta Ele gosta de recordação do passado de Elisio A gente canta daqui um pouquinho, filhote E ele já tá bem cadenciando o violão direitinho, viu? Já, né, rapaz Aliás, os dois estão me surpreendendo O Adriel Viu? O Adriel lá com La Perla, que é meu neto E a Ana Carolina, rapaz Tá dominando um violão danado Muito bom Coisa boa, rapaz Então o teu velho não vai ficar sozinho pelo caminho, não Não, vai deixar uma semente boa aí, ó A Joana Mendes com a gente Alô, Joana, rapaz Mas que bom, Joana Obrigado a você, nega Julio César Duarte Boa noite, poeta Alô, Julio César Obrigado Leonardo Marinho Leoa Já tá chorando Ô homem pra chorar, meu Deus Olha, Leoa É choreta danada Rapaz, tem que fazer uma cantoria aqui Chamar esse povo todinho, rapaz O Leoa tem que dar uma passada aqui Com certeza, viu Pra mostrar pra Dani como é que faz a cantoria, né Exato, é isso aí É pra ela saber o que é repentista Que eu sei que ela não conhece, né E um bocado de gente, né Rapaz, nós temos Nós temos aqui em São Bernardo Temos o casal lá de casco Não, de cabaceiras Cabaceiras, né rapaz Faz tempo que eles não entram com a gente, né É, nunca mais entram em contato, né É, faz tempo Mas é o pessoal que tá sempre com a gente aí É, mas eles tão sempre com a gente, né Vou lembrar o nome dele agora, no momento Ah, José Neto Marinho Boa noite, primo Estou de volta Com o coração partido mais uma vez Quero ouvir a canção Lágrima do passado Pra lembrar do meu pai Que faz dois anos que É, fez a partida Valeu, minha nega Obrigado a você, viu A gente canta daqui um pouquinho, tá O Júlio César Duarte Falou que é de Santa Quitéria Lá no Ceará Ah, lá de Santa Quitéria, rapaz Sertão Central Eleusa Freitas Boa noite, poeta Eleusa de Fortaleza Alô, Eleusa Está lá em Fortaleza Obrigado a você, Eleusa Josefa Xavier Boa noite, poeta Alô, Josefa Xavier Essa aí é a nossa Lúcia, né Ela tá aqui em Itacoacicetuba Ela e ao nosso Companheiro Raimundo Que é o companheiro dela Nosso abraço João José Boa noite, poeta Enviu abraço aqui de Lagoa Na Paraíba Sou o professor João Alô, João José Está lá em Lagoa Pertinho de Pombal Obrigado, João Nobre professor Mais um João João Abraão Meu poeta Sebastião Meu poeta Sebastião Marinho Se for possível Cante esse mote Envelhecendo e cantando Me sinto muito feliz Envelhecendo e cantando Me sinto muito feliz Pronto, aí Tá certo Deixa eu matar logo, vai Vai, vai lá, poeta Vamos lá É de quem? É o João Abraão Que pediu, viu? É nosso João Abraão Que pede no nosso show Ô João, eu também estou Na mesma situação Quanto mais dias se vão Mudando novos perfis Arranco pela raiz A dor que está me matando Quanto mais velho cantando Me continuo feliz Repete o mote, Nono Envelhecendo e cantando Me sinto muito feliz É Envelhecendo e cantando Me sinto muito feliz Eu não culpo a convidência Porque esqueci o mote Porque esse é nosso dote Quem conhece é quem decide Então a gente divide E corta o mal pela raiz Foi isso o que mais quis Nesse sentimento brando Envelhecendo, cantando E continuo feliz Pronto, valeu, vai Valeu, com certeza Com a gente o Osmar e o Osmar Meu amigo Sebastião Marinho Grande poeta da minha amada Paraíba Quem é? É o Osmar Alô Osmar, um abraço a tu, velho Obrigado Maria Xavier Boa noite, poeta Alô, Maria Xavier Maria Xavier Ela está lá em Pernambuco, né? É É É É irmã das meninas Da Liga e da Lúcia Está sempre com a gente, né, poeta? É Eu acho que ela está lá Ela está lá em Bezerros Muito bem Damião Alencar Boa noite, poeta Sebastião Marinho Eu estou presente em todas É Em sua live pelo Facebook Admiro seu trabalho Uma boa noite Valeu, Damião Obrigado a você, meu querido Eu que agradeço pela companhia, tá? É isso Maria da Luz Lá em Toritama Boa noite, poeta E nono Saudades Boa noite, da Luz Minha querida da Luz Irmã da Margarida Cunhada da Lica Irmã do Saudoso amigo Fernando, né, rapaz? É, rapaz É a filha do seu Joaquim Poluca E da Dona das Dores Cimente lá de Toritama Muito obrigado a toda a família Que nos acompanha Lá no Agreste de Pernambuco Muito bem Cleonice Pereira Lemes com a gente Alô, Cleonice Pereira Lemes Jossélio Costa também Grande Jossélio Costa Obrigado a você, velho João Batista Macedo Boa noite, poeta Estou com vocês em Solânia, Paraíba Muito bom Valeu, João Batista Macedo Muito obrigado aí, velho O Damião Alencar Ele tá acompanhando a gente Diretamente de Água Azul do Norte No Pará Água Azul do Norte Água Azul do Norte Lá na outra ponta do país O Osmar fala Estou em Santo André, meu amigo E que Deus te abençoe hoje e sempre Ele tá aqui em Santo André? Santo André, isso É Não é de Santo André lá da Paraíba não, né? Não, não, é aqui em São Paulo mesmo Perto de Sumé Perto de Sumé Entre Gurijão e Parari Tem um Santo André lá na Paraíba, né? Valeu, Santo André daqui do ABC Exatamente Givaldo Chura Boa noite, poeta Tô ligado aqui em Caruaru Alô, Givaldo Nosso abraça a ele lá em Caruaru Capital do Agreste José Sebastião Boa noite Tá em Fortaleza, no Ceará, Brasil Valeu, José Sebastião Fortaleza hoje tá bem, né? Tá, tá bem representado Já veio com o Clévis Viana Vem com a moça E agora com o professor de companheiros, né? Exatamente O Jossélio Costa Boa noite, poeta Boa noite a todos Bela canção Valeu, Jossélio Obrigado a você, hein? E pra gente fechar aqui O Raimundo e Gino É, tá Raimundo e Gino É, tá lá em Fortaleza também Raimundo e Gino Isso Ô, Raimundo e Gino Obrigado a tu, véi Bem, são esses os recados por enquanto, poeta Vamos então atender O pedido da nossa amiga Nina, né? Tá lá A Serra Branca, né? Lágrimas do passado Da autoria de Luiz José de Oliveira Poeta pernambucano nascido em Venturosa A gente canta Pra Nina Lágrimas do passado Suplico a Deus infinito Nesse prece que fiz a rogar Distante do meu pé de serra Eu sinto saudade Eu sinto saudade Não posso voltar Ausentei-me de lá Ausentei-me de lá muito novo Por não ter outro meio de viver Minha terra Minha terra tornou-se Caipora Jogou-me pra fora Pra me ver sofrer Viajei avistando a morada Fui levando a separação Fui levando a separação Dividindo as minhas façadas Em duas espadas No meu coração Destinei-me a andar pelo mundo Uma lágrima meu rosto verteu Acabou-se a minha alegria Acabou-se a minha alegria E o desgosto em meu peito bateu Três anos após eu voltei Em busca de mamãe querida Chegando encontrei a morada Deteriorada E mamãe falecida Um trapo sequer encontrei De vestes pra me consolar Por lembrança Tinha a sepultura Cheio de amargura Fui lhe visitar Choroso eu assim exclamava Mamãe, oh mamãe Onde estás? Poste tu que enxugaste Em meu pranto E aqui neste canto Enxugas jamais Sozinho lá passei a noite Sem ter companhia de alguém Soluçando, derramando O pranto Quem me visse Chorava também E saindo lá do cemitério Direto à velha morada Vi que a casa Me denunciava As lembranças De mamãe amada Recostei-me no mamãe amada Para uma frondosa Que tinha o terreiro Soluçando Soluçando, dizendo baixinho Para uma ver meu desespero Foste tu por mamãe Tão zelada Hoje dela não temos roteiro Silente e o vento Soprava nos ramos Friorento Açoide Daí veio uma brisa Mansinha Ajudando-me fazer O pernoite Abraúna Embalava os galhos Banhando-me com lágrimas Da noite Saudoso Munchechel cantava Trazendo-me lembranças De outrora Daí veio o clarão Clarão do dia Jogando a noite Pra fora Olhei triste Para a parauna Chorando Dali fui embora Termino com lágrimas Nos olhos e saudades Em meu coração E ao povo da minha terra Eu dedico essa minha canção E ao povo da minha terra Eu dedico a minha canção A benção A benção Luiz José de Oliveira Poeta de Ventrosa Estadão de Pernambuco Nesse clássico Lágrimas do passado E o povo meu querido dono Muito bem É com a gente aqui A Maria Evanilde né Já tá aqui mandando um abraço aqui Uma boa noite pro João Abraão né E chamando ele de chorão Viu Eita Maria A Eva tá Eva né Eva Rocha Tá chamando o João de chorão rapaz Olha aí Você vê rapaz Pois é O Frederico Aboiador com a gente também Grande Frederico Aboiador José Arnaldo da São João do Sabugi No Rio Grande do Norte José Arnaldo José Arnaldo Alô José Arnaldo São João do Sabugi Lá em São João do Sabugi A cidade privilegiada Criou Antônio Américo De Medeiros né Que morou a vida todinha em Patos Mas era natural De São João do Sabugi Mas muito antes O primeiro Olha O primeiro cantador A implantar o mundo da cantoria Na Serra do Teixeira Era natural De São João do Sabugi Viu gente Alguém pensa que ele era de Teixeira De Teixeira Mas não era Ele implantou na Serra do Teixeira A cantiga junto com os docilhos né Com o Nicandro E o Golino O Golino O Golino até Teve o privilégio de receber O Golino do Sabugi né Ganhou esse nome Porque o Pai justamente Era do Sabugi Lá de São João A gente tá falando De Augustinho Nunes da Costa Potiguar de São João do Sabugi Lá no Ceridó do Rio Grande do Norte Foi quem lançou o mundo da cantoria Pra esse mundo hoje que nós apresentamos né Que hoje é patrimônio imaterial nacional Entendeu Do Brasil O Repente né Então O filho lá de São João do Sabugi Foi quem implantou isso aí Juntamente com os filhos Nicandro e o Golino Com o É claro Com o respaldo de Silvino Pirauá De Germano da Lagoa Romano Caluete E de tantos outros elementos que Primaram nesse caminho né rapaz Trilharam nessa estrada Pois é Vamos lá Noni o povo Vamos lá o Damião Santos Toca Velhinho do Roçado Eita Damião Velhinho do Roçado Daqui um pouco a gente canta Muito bem a Da Luz tá lá em Pedra Lavrada Mandando boa noite pra você Pra mim também Boa noite Da Luz Bem vinda viu Da Luz tudo de boa minha querida Obrigado pelo contato tá João Linhares falou que é de Pombal na Paraíba E tá assistindo aqui em São Paulo É rapaz João Linhares Quer dizer que ele é lá de Pombal Terra do senador Rui Carneiro Celso Furtado Eita Pombal Vé aí Di E Mas rapaz Eu tô fugindo a lembrança pra danado né rapaz Tô tentando lembrar o cantador velho de Pombal rapaz Que é o maior símbolo né rapaz Belarmino de França rapaz Moacir também é de lá hein Nasceu em Paulista mas quando Moacir nasceu era Pombal Muito bem é João Batista do Nascimento Boa noite meu amigo estou te ouvindo em Guriena Paraíba um abraço Eita saudade de Gurien rapaz Ali perto de Juarestávora Na casa de Zezinho Eu cantei na casa de Zezinho Zezinho que nem sei das contas nem tô lembrado do Zezinho meu Deus Sei que era um moreno que tinha uma fazendinha Que tinha gado pra danar Eu cantei muitas vezes lá com o João da Silveira Eita saudade de Guriena Muito bem eu vou pedir desculpa aqui Alguém que mandou mensagem eu não li É porque o Facebook está fazendo o favor de engolir as mensagens viu Então quem mandou eu não li pode mandar de novo tá Ele tá muito rápido Tá meio faminto é Tá meio faminto tá engolindo tudo aqui Ele tá meio rápido né E olha o que eu coloquei no sistema lento aqui Mas mesmo assim tá indo embora Eu acho que chega uma quantidade de mensagens que ele vai rolando Entendeu? A partir de 10 ou 15 ele vai passando É que mais aqui Laurindo de Carvalho E a Maria Evanilde falando Boa noite poeta Laurindo de Carvalho Valeu, valeu minha querida Minha querida Evanilde Rocha Evanilde Rocha Evanilde Evanilde Você muito obrigado pela força que tá dando aí a gente né Ela espalha mesmo Ela convoca né os poetas né pra assistir né Ela convoca, ela espalha e lá vai É verdade E a gente agradece ternamente Exatamente, muito obrigado e viva Anilde É bom que todo mundo faça isso que aí a gente Vai mais longe né Isso, já aproveitar e pedir pro pessoal compartilhar a vontade aí Fica à vontade gente Casqueta o dedo aí né O que a gente for poder atender a gente vai atendendo Isso, exatamente O que não puder tem a paciência né A gente faz no próximo Vai valer a tentativa Capricha aí Vamos compartilhar, comenta, convida os amigos e vamos assistir né Sandoval Matias com a gente Alô Sandoval Matias Obrigado Sandoval é irmão da Luz Ivan Muito bem Antônio F Silva Boa noite poeta e nono Boa noite Antônio Antônio F Silva É Ararunda né Daquela região exatamente Lá em Ararunda Obrigado Antônio O Damião Alencar né Que tá lá no norte do país Ele fala É isso aí poeta No norte do nosso país Poesia sem fronteiras Nossa cultura nordestina É isso aí Valeu né Obrigado a você né O Sandoval é filho da Dona Angelina e do Sr. Apolônio Que tá lá em Cuité né A Dona Angelina já hoje é saudade Ele é irmão da Luz Ivan Matias Na poetisa extraordinária E sobrinho da nossa querida Minervina Ferreira Aqui a gente manda um abraço lá em Cuité Alô Zé Caetano Alô Jandovi Paulino Zé de Souza Manuel Rufino Alô, alô meu querido Poeta Daniel Ferreira Que é irmão da Minervina também né Nosso abraço a toda essa gente E ama a nossa poesia cabocla Com você nono Gorete Paulino Boa noite meu amigo Sebastião Nono Deus abençoe pra vocês Gorete Paulino Saudade de tudo nego Você tá muito ingrata Morando aqui em São Paulo Não visita a gente rapaz Você é companheira das cantorias dos anos 80 Aqui em São Paulo hein Então Josefa Duarte com a gente Alô Josefa Duarte A Josefa Duarte é a Lúcia né O João Abraão falou Dizem que sou apaixonado e chorão Vê, é o que a menina lá tá comprovando né Pois é rapaz A Eva A Eva A Eva Nilde tá dizendo isso aí viu É E a gente acredita nela né Ela falou tá falado Ela falou tá falado É Gorete Paulino Saudade de uma cantoria boa Olha aí Tá vendo Espero você numa cantoria velho Porque tem muitos anos Ei Tem mais de quarenta anos que não acompanha uma cantoria Que nada é isso Nossa senhora faz tempo hein É É O Antônio Vieira É Boa noite aqui de Acopiara Valeu Antônio Vieira De Acopiara Terra do Moreira De De Moreira da Acopiara né De Antônio De Antônio Maracajá Tem uma infinidade de gente Muita gente boa Tem também o Chico Chico de Oliveira de Acopiara Também canta Canta bem pra danada Grande profissional Pois é Eliane Barros Boa noite poeta Sebastião Marinho e Nono Medeiros Cheguei agora Estava um pouco ocupada Mas deu tempo Vim assistir vocês Estou em Tapetim Pernambuco Curtindo cheiro no coração Cheiro Eliane Opa Eliane Como é que tá você meu anjo Rapaz o tempo que a gente ficou fora Foi o tempo que a Eliane não entrou em contato com a gente Ô mulher ingrata meu Deus Tá vendo Eliane Eliane Cheiro pra tu Eu te adoro Adaluz lá de Toritama Poeta se possível cante o velhinho do Roçado Pra recordar meu velho pai Opa Já dois pedidos né A gente tem dois pedidos aí Isso E a Eliane fala Se possível cante a minha canção ok Nela a gente já sabe que é partida saudosa né Pois é Então vamos fazer o seguinte poeta Vamos atender o seu neto Adriel né Que tá lá esperando viu Pra você cantar pra ele Quem Recordações do passado Adriel Ah o Adriel Pega o violão Adriel Pega o violão Adriel Pega o violão e acompanha o voo hein É Dó menor filhote Pode pegar ele Nesta canção eu vou contar o meu passado O obrigado O obrigado de escrever o que gozei Naquele tempo passageiro tão frisonho Foi como um sonho que do leite o despertei Ao despertar Ao despertar senti a vida fracassada E transformada numa grande solidão Porque agora em lugar da mocidade Veio a saudade E invadir meu coração Eu fico triste quando vejo na cidade A mocidade A mocidade na bancada do jardim Trocando riso de amor e esperança Tenho lembrança Tenho lembrança que também já fui assim Naquele tempo meu viver era um colosso Eu era moço Todos me queriam bem E hoje vivo pelo mundo destrezado Abandonado sem carinho de ninguém E quando vejo uma noite em luarada A menina arda e soalhada pelo chão Daí recordo que já tive a mesma idade Tenho saudade do luar do meu sertão Já fui menino e gozei muito no passado Fui namorado de mocinhas no jardim Namorei muito de mulher e fiz zombaria E hoje em dia a mulher zomba de mim A se eu pudesse ainda gozar a meninice Mas a velhice acabou o meu cartaz Aquele gosto transformou sem sofrimento Esse tormento a velhice sempre traz Não tenho pai, não tenho mãe e nem parente Vivo somente lamentando o meu sofrer Não tenho lar, não tenho esposa nem amigo Assim prossigo nessa vida até morrer Não tenho lar, não tenho esposa nem amigo Assim prossigo Assim prossigo nessa vida até morrer Você viu, Adriel? É dó menor, tá? Pra você cantar Pra você cantar Valeu, gente A gente cantou de Eliseu Ventania O nosso eterno Rei das canções A pedido do meu neto Adriel Henrique O poema Recordação do passado E o povo nono Muito bem Julimar Oliveira Julimar Oliveira Boa noite De Rolim de Moura Em Rondônia Lá no norte, viu? É chão, é rapaz Lá no norte do Brasil Lá pras bandas Eita, rapaz Obrigado a você, meu querido Ele tá sempre entrando em contato com a gente Sempre com a gente, né? É Sebastiana Alves Linda noite pra todos nós Alô, Sebastiana Alves Um abraço pra tu, Sebastiana A Tatinha Olá Boa noite, meninos Boa noite, Tatinha Ô, Tati Um cheiro pra tu, nega Isso aí é da família Lima, né, rapaz? Tradição Filha da Julinha Livramento Neres Boa noite, tudo de bom pra vocês Pra tu também, Livramento Isso aí é filha do meu querido Sé Antônio Lá da Havaíota Edivânio Melo Boa noite, amigo Nosso querido Biral Alô, Biral Biral, eu preciso de tu, rapaz A gente tá precisando bater um papo Que eu vou ter que dar uma trabalhada Que a gente tem aí rádio Tem live Até aqui na live também, Biral, tem comércio, né, rapaz? Ô, precisa vir com a gente Pode se integrar também, né, rapaz? Claro, com certeza, né? Tem que arrumar uma meia dúzia de caboclo Pra ajudar a gente a levar o barco, né? Fazer uma propaganda bem feita aí, viu, Biral? É Preparar uma meia dúzia de caboclo É claro, não é essas coisas de... Caríssimo, né, rapaz? Não, não Precinho, camarada, companheiro Isso E a gente bate um papo direitinho Só pra dar aquele apoio moral pra gente E no fim dá pra gente Pelo menos pagar aqui o espaço, o aluguel, né, gente? Exato, exatamente Porque todo ano, todo mês tirando do bolso do velho Pega brabo pra dançar Pois é, rapaz Nessa pandemia danada que aconteceu Ninguém retornou ainda o trabalho direito O negócio fica difícil É, a pandemia, né, depois veio a guerra na Ugrânia, né? E tudo isso tá piorando só a vida da gente, viu? E haja crise Lúcia Neres Olá, boa noite Estou acompanhando aqui em Cacimba da Várzea, Solânia, Paraíba É tudo família do meu querido Zé Antônio Eu um dia fui dizer que Zé Antônio era um grande reprodutor Tinha muita gente Zé ficou muito brabo comigo Zé é meu amigo, rapaz Desde as antigas, desde os anos sessenta, viu? Não é dos anos setenta, é dos anos sessenta, né, rapaz? É chão, né? Desde meia-meia, viu? Sessenta e seis, pra cá Ai, meu Deus, olha só, rapaz Bem, a Josefa Duarte falou que está em São Paulo Eu sou de São Paulo, diz ela aqui, viu? Tá assistindo a gente Então tá bom, Josefa Duarte Muito bem Obrigado a você, viu? Eliane Neres, boa noite Boa noite, Eliane Eliane Neres aqui em peso, hein? É Irene Cruz com a gente Quem? Irene Cruz Alô, Irene Cruz Acho que é a primeira vez, né? Ela fala aqui, oi, oi Irene, bem-vinda, viu? Eu acho que é a primeira vez Acho que sim É... Eliane, estou ótimo, poeta E você, como está? Bom danado E tu, mulher? João Carlos Nogueira Borges Grande Zé da Luz Agora isso aí é um mestre, tá? Representa com muito pique Com muita garra Com a força que Deus Deus lhe deu mesmo O Estadão do Piauí Valeu, Zé da Luz Um abraço pra tu, velho E o Barra Azul Se não tiver ouvindo Manda o recado lá pra o Barra Azul Damião Alencar fala aqui Velhinho do Roçado Lembranças Expedito Sobrinho É, Damião É verdade Expedito Sobrinho Pois é Inclusive foi a canção que ele pediu, né? O Damião Saudoso cantador velho do Baxio O outro Damião, né? Viu? O outro Damião, né? Que tem aqui o Damião Alencar Que comentou aqui do Velhinho do Roçado E tem o Damião Santos Que pediu o Velhinho do Roçado Ele e a da Luz lá de Toritão, poeta Vamos atender? Então vamos lá São três, né? Vamos lá Então vamos lá São dois Damiões, né? Exato, poeta Tem o Damião Santos e o Damião Alencar, viu? E a da Luz lá da Luz E a da Luz lá em Toritama Lá de Toritama Vamos lá, gente Expedito Sobrinho Saudoso poeta Cearense Lá do Baxio A gente canta Velhinho do Roçado, né? Agradecer o Adalto Pucco, rapaz Agradecer o Adalto Pucco, rapaz Ele é meu companheiro Ele é meu companheiro Dentro daquele milharal dele Estão vendo aquele velhinho Que anda todo envergado Foi de trilhar Foi de trilhar o caminho Que ele levava ao roçado Todo dia bem cedinho Tomava seu cafezinho Com pão, bolacha ou cuscuz E saia bem satisfeito Cantando dentro do peito Os benditos de Jesus Lá na pedreira lavrada Quando amanhecia o dia Batia logo a enxada E para o roçado saia Só para almoçar voltavam A luta nada alcançava Quem era robusto e forte Hoje só luta dizendo Meus olhos já estão vendo Os negros grilhões da morte Se senta lá no batente Acende o cachimbo e fuma E o peito velho não sente Quase alegria não Mas não esquece o roçado Vendo a enxada de um lado A fé rugem dando nela E ele sem alegrias Lembra as centenas de dias Que buxou no cabo da Até a enxada sente Suas lembranças passadas Não sente assim como a gente Mas sente as mãos calejadas E o caminho do roçado Por matos está tapado Resta o velhinho lembrando As pedrinhas que pisava Onde passava e cantava Hoje recorda chorando Para calentar seu choro Tem a velhinha coitada O velho chapéu de couro O cachimbo e a enxada E o seu cachorro veludo Que ele acompanhava em tudo Com o tempo está além Hoje caçada não faz Que o dono não pode mais Nem ele pode também O cachorrinho morreu O cachorrinho morreu A velha morreu também Dali tudo ennegreceu Para o velho sem ninguém Ninguém lhe dava comer Ele sem poder fazer Vendo a companheira morta Levantou-se da esteira Sentou-se a vez da erradeira Lá no batente da porta Lá o cachimbo acendeu Respirando bem baixinho Fechou a boca e morreu Virado para o caminho E a mão direita estirada Para o cabo da enxada Companheira do passado Pela ferrugem comida Assim terminou a vida O velhinho do roçal Hoje quem por perto passa Vê na beira da estrada Do cachorrinho a carcaça Vê do velhinho a enxada Vê solitária a palhoça E vê o caminho da roça Se parecendo deserto Escuro como um carbono Dando o sinal que seu dono Nunca mais passou por perto Vê solitária a palhoça E o caminho da roça Se parecendo deserto Se parecendo deserto Escuro como um carbono Dando o sinal que seu dono Nunca mais passou por perto Vê do velhinho do roçal A benção expedito sobrinho Obrigado mestre por essa obra-prima Que aliás expedito deixou, olha Velhinho do roçal Adeus de um filho querido Uma carta à minha esposa, né? São três clássicos E ainda tem um aniversário dele ainda Uma canção de aniversário Que a turma canta, né? Então, esses poemas imortalizam O nosso caboclão Nascido lá no Baixio Estadão do Ceará Que faleceu num desastre automobilístico Na cidade de Cajazeiras Do Padre Rulim Sertão da Paraíba Obrigado mestre E o povo nono Pois é poeta, agora há pouquinho Enquanto você cantava Recordações do passado O Francisco Felismino Falou essa canção É minha lembrança da minha infância No meu Ceará Parabéns poeta É Francisco, esse poema é antigo, né? Pai do Eliseu Quando Eliseu lançou esse poema Foi esse poema Tinha outra que era 10 de agosto Uma noite em varada Essa eu não canto Eu cantei, mas esqueci Nunca mais eu até Vou até recordar Tem um bocado de coisa de Eliseu Que eu canto Viu? Ele lançou Foi um escândalo No mundo da cantoria Porque ele foi o pioneiro Viu nono? Ninguém Ninguém gosta de ver coisa nova, né? É verdade, viu? Eliseu inventou essas canções Foi um escândalo Hoje é todo mundo Hoje é todo mundo Sendo compositor de música Pois é Nem só canções Exatamente, né? Valeu noninho O Eliseu fugiu um pouco Daquela tradição dos poetas, né? É, era porque Eles só acreditavam na viola aqui, ó Então Eles não percebem Ainda hoje tem cantadores Pensando nisso ainda Aham Tem ainda Estão vindo nova por aí Isso é um instrumento de corda, gente, ó Instrumento como outro qualquer Só obedece regras musicais Tem regras musicais todinha aqui, ó Cada posição é uma posição, ó Tudo Tudo Pronto, você mexer aqui tem Agora você é que tem que descobrir o mundo Musical da sua viola, né? Não é só isso aqui, não Vamos noninho, povo! Muito bem, poeta Muito bem, poeta Com a gente tá também o O aqui, deixa eu pegar direitinho aqui O João Carlos Nogueira Também falando ainda da da canção do Eliseu, né? É... Falou linda canção Valeu, Antônio Valeu, João Carlos É um poema extraordinário, né? Então, agora o Ed Paulino falou Quando passar o frio Eu vou procurar uma cantoria Tá bom, meu amigo Sebastião? E procura uma minha, uma cantoria minha, né? Isso 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 é que é ser um egoísmo danado, né? Pois é O João Abraão, ele dando boa noite aqui pra Josefa Duarte, né? E pedindo pra ela convidar outras pessoas pra live Obrigado, viu, João? Valeu, João Você é extraordinário, rapaz O Zé da Luz, Repentista Ele falou que canta com o Barra Azul Nesse domingo agora, viu? Opa Então, meu querido Zé da Luz Um abraço no nosso bueta Barra Azul, tá? São dois representantes extraordinários do Estadão do Piauí Que, aliás, o Piauí hoje tem um time de peso danado, né, rapaz? Tem Edmilson Ferreira Tem Hipólito Moura Tem um time bom danado Agora eu não entendi porque foi que Zé Ferreira, irmão de Edmilson, sumiu do Parra Sumiu foi Zé Ferreira é um cantador estupendo, rapaz Ficou uma temporada aqui com a gente aqui em São Paulo Zé canta muito, rapaz Daí, por dentro, e agora tem a menina, a Fabiane Ribeira A coisa agora tá mudando de figura Fabiane Ribeira, é O mapa tá mudando, né, rapaz? As mulheres aí chegando com o peso, viu? Aí a Fabiane puxando o leme Arrastando lá de Codó, Estadão do Maranhão É a atualidade da mulherada no Brasil, né? É isso, poeta Repente da Viola E, aliás, a Fabiane também Além do Carlito, pai dela Ela passou também pela escola do nosso companheiro Zé da Luz, viu? Olha aí, tá vendo? Com a gente a Dione Melo Boa noite, Sebastião Alô, Dione Obrigado a você, minha linda É ele, viu? É o Dione, é o Dione Dione Melo? Dione Melo Nossa, eu pensei que era a menina lá da Cacimba da Voz É, Dione Melo O cara lá é Dione Melo também É, né? É A não ser que a pessoa tenha colocado a foto do esposo, né? Vai saber, né? No Facebook Tal Funciona assim também É, mas deve ser homem mesmo Vai, né? Dione Melo É, aqui pelo perfil dele é lá de Solânia, viu? Paraíba Valeu, Dione, obrigado Quem mais aqui? O Laurinho de Carvalho Meu grande poeta João Abraão Mandando aqui o boa noite para o João Abraão É É, quem mais aqui? Vamos lá, Osinete Xavier, boa noite Alô, Osinete Xavier Obrigado a você, negra Essa daí é prima minha, viu, Nuno? É filha do Loura Araújo e da Joana O Loura era primo legítimo da minha mãe, da dona Damiana Viu? Ela é casada com o Zé, Zé de Amaro Moram aqui na São Carlos do Pinhal São ouvintes do nosso programa Sempre ligados, né? É Estão sempre com a gente, né? Então aqui na São Carlos do Pinhal, que é paralela com a Paulista Isso É E o povo, Nuno Luzia Silva, boa noite Estou curtindo aqui no sítio Cinco Vacas Sumé, Paraíba Cinco Vacas é onde nasceu o Manoel Soares Manoel Soares, né? Valeu, Luzia Obrigado a você, negra Quer aproveitar o caminho de Luzia, que ela tá lá em Sumé? Nós que reamparam Parece Cinco Vacas que reamparam Ela tá perto lá do Caio de Itu Nós cumprimenta a dona, a dona Etelvina E a toda a família do meu amigo Zé Lucas Lá no Olho d'Água do Padre Cariri Paraibano De onde a gente tem uma saudade danada Muito bem Helena Gomes Tá lá na Caio da Vázia com a gente, viu? Eita Helena Mas tu demoraste pra danar Já tá chorando a mulher A esposa do Sebastião Salles É Irmã da nossa querida Letícia Populaixa, né? Companheira do meu querido Messias Zé de Moça também Irmão da Helena O Nana A toda essa turma lá Alô Jacob Alô Glória Um abraço a vocês aí Na Cacimba da Vázia Lá tudo vizinho de Helena Tem a nossa querida Rosa Juntamente com o Zominha Obrigado a vocês, gente Pela companhia, viu Helena? Muito obrigado Pois é, só lembrar o pessoal Que de vez em quando O pessoal tá falando só com o som, né? Produção A imagem de vez em quando tá sumindo pro pessoal, né? Mas daqui a pouquinho a gente coloca de novo É que tá tendo um probleminha técnico aqui Com o nosso transmissor Mas daqui a pouquinho a gente já coloca Bem, a Nete Maria da Silva Que lindo, amo os repentistas Como é o nome dela? Nete Maria da Silva Alô Nete Maria da Silva Os cantadores se agradecem, meu anjo E o João Carlos Nogueira Borges Ele colocou aqui um mote De repente o repente aquece os corações apaixonados É De repente o repente aquece Corações apaixonados Isso aí Muito bem, já anota aqui pra você fazer daqui a pouco Vai fazer um aí logo? Um motezinho? Se não esquecer do mote, repete o mote de novo Vamos lá, deixa eu pegar aqui De repente o repente aquece Corações apaixonados O nome dele? O João Carlos Nogueira O João Carlos Nogueira Ele prova então que ama Assistindo o nosso programa E ele ergue outra Ele ergue essa bandeira Quem ama a vida inteira Mas nunca foi pecado Eu venho desde o passado Envolvido nessa prece De repente o repente aquece Coração apaixonado Repentista cantador Sonha com a liberdade Quando ama de verdade Vê na mulher uma flor Um aspecto encantador Sou um coração sem pecado Que vive ao nosso lado E entende nossa prece De repente o repente aquece Corações apaixonados Tá bom né? Tá ótimo Ô preguiça danada hein Ô rapaz É a Penha Santos E aí produção Vamos até as vinte e uma horas né Tô curtindo até o final Muito bem Penha Eita Penha Você tá sedento da cantoria né Pois é A nossa querida Tatinha Ela falou gostaria de ouvir Se possível Flor do Bocambo Opa Tu manda Tati Deixa ver aqui mais E ela fala Já fiz a minha contribuição Acabei de fazer o PIX Opa Obrigado Eita Obrigado Tatinha Que aliás O endereço do PIX tá aí né Tá aí né Onze Nove 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 Cinco Nove Oitenta Sete Um É importante que a pessoa Olhe pra esse detalhe do DDD né Porque senão ela pode fazer o PIX pra outra pessoa Então DDD é onze nove 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 cinco nove oitenta sete um Caso você não seja muito familiarizado com esse negócio do PIX É você pode também contribuir através da conta corrente Banco Bradesco Conta cento Agência um três um Conta quatro nove trezentos e nove dígito zero Um três um é a agência Conta corrente quarenta e nove trezentos e nove dígito zero Sebastião Marinho da Silva é o nome da fera Ô rapaz Vem que a gente tá precisando pra danar né rapaz Que a Essa bandeira da cultura não tá brincadeira né rapaz Por exemplo a gente participava de virada cultural fazia tudo que Esse evento Da pandemia pra cá nunca mais pintou nada na secretaria nem mais O negócio tá difícil hein É rapaz não é fácil não viu Ainda mais depende muito das administrações né poeta Cada administração tem um jeito de trabalhar Algumas investem mais na cultura e outras deixam a cultura de lado querendo matar a cultura A casa grande lá é contra a cultura né E aí aquela coisa né A gente depende muito disso Depende do secretário de cultura também ser um cara Envolvido diretamente com a cultura Alguns não são né Colocado lá exatamente pra atrapalhar né É colocado lá mesmo pra aprontar mesmo É pra atrapalhar a vida dos outros Então é isso Só lembrar um recadinho rapidinho aqui A rica Rita Castro Feitosa Boa noite acho que é a primeira vez da Rita por aqui viu Bem vinda Rita Rita Castro Feitosa Feitosa Bonito nome hein Rita Pois é E a Eliane fala que no próximo dia 24 a Fabiane Canta lá em Itapetim viu poeta Olha aí Vai ser uma farra boa danada Pois é E falando da Eliane aproveita que ela tá acordada ainda né Porque vai que de repente ela dorme Vamos cantar a canção dela poeta Vamos vamos lá Vamos lá Eu não posso ficar em dívida com ela não viu Os anos que eu tive com o programa em Sumer Foi sempre na companhia dela Muitos anos Foram tantos anos Eu não sei como ela tinha paciência O tempo que eu fiquei na Rádio Cidade e a Eliane não perdi um programa Tava lá ligado ali Direto Partida Saudosa dela né Isso Adeus queridinha que eu vou viajar Se Deus me ajudar ainda volto aqui Não posso te amar porque sou sujeito Mas levo no peito saudades de ti Sabes que te amo tão secretamente Que o amor da gente não pode durar Já estou sabendo que não me convém Eu te querer bem sem poder te amar Quem ama escondido só ama com medo Temendo o enredo da boca de alguém Por esse motivo não pode dar certo Não poder estar perto de quem quero bem Não posso estar perto de quem tanto adoro Eu lamento, choro, suspiro e reclamo Vou partir pra longe Vou partir pra longe e viver no outro canto Pra não sofrer tanto perto de quem ama Talvez viajando eu me saia bem Talvez viajando eu me saia bem Talvez viajando eu me saia bem Quem sabe Quem sabe se o tempo pra nós ainda mude Jesus me ajude Eu possa te amar Tenho gasto tempo, dinheiro e passada Pra tua morada só pra te abraçar Quando não te vejo Quando não te vejo Volto pensativo Por esse motivo Eu me ponho a chorar Sem o teu abraço Sem o teu carinho Sem o teu beijinho Sem o teu beijinho Não tenho prazer Sem sentir o cheiro Do teu lindo rosto Eu sinto o desgosto De enlouquecer Sem o teu amor Sem o teu carinho Sem o teu amor De tristeza e dor Me desmancho em pranto Não posso estar perto De quem me adora Daqui vou embora Pra não sofrer tanto Te deixo pra outro Que possa te amar Vejo-se vindar A nossa amizade Para não dizeres Que te empalhei Ou atrapalhei Tua mocidade Apertas querida Meus nervosos dedos Guardas meus segredos Que aos teus eu garanto Perdoas Perdoas os dias Que te incomodei E os beijos Que dei No teu rosto Santo Vou partir pra longe Viver no outro estado Triste e desprezado Triste e desprezado Como um sofredor Onde ninguém saiba Quem fui no passado Se já fui amado Ou não tive amor Onde ninguém saiba Onde ninguém saiba Quem fui no passado Se já fui amado Ou não tive amor Eita, Manoel Pedro Clemente Eita, Manoel Pedro Clemente A benção, grande mestre Já tem muitas vezes Manoel Eita, figura Meu Deus Cantador bom danado É, partiu Imagina deixou Partida Saudosa Deixou Amor de Mãe E deixou Eu, Ela e a Saudade São três poemas Que a gente pode cantar, né? Nosso grande mestre Manoel Pedro Clemente Nascido em Belo Jardim Região do Agreste de Pernambuco Cantou a vida todinha na rádio Bituri de Belo Jardim Era até conhecido Como a voz da Bituri Manoel Pedro Clemente E o povo nono Pois é, poeta Enquanto você cantava A foto de fundo aí Que eu coloquei A Eliane falou o seguinte Que bela foto nono Essa que você colocou É o meu pai Lá no sítio Obrigado, amigo De nada, Eliane Olha aí Pois é Olha aí as surpresas Isso, pois é Ele tá aí, ó Então não é defeito A turma mandar foto pra gente De vez em quando a gente aproveita Não, pode mandar Pode mandar, pode mandar sim Aí que, né? Ele tava aqui na Lida, né? Do dia a dia, ó aí É, rapaz Ele tava pertinho de mim, viu? Tava apajando viradão danado Viu, Eliane? Ele tava, ele tava aí de pituca Só de pituca, né? Só de pituca, né? É, rapaz Muito bem, poeta Eu tenho aqui uma notícia Que você não vai gostar muito não Estamos terminando o programa, viu? Eita danado Eu pensei que a gente só ia terminar amanhã É, eu também Mas é, fazer o que, né? A produção já tá ali coçando os olhos É, quando pega coçar as festas Fica difícil Bem, eu vou ler aqui uns recadinhos Bem rapidinho Só pra gente finalizar E cantar a canção aqui Da nossa querida Tatinha Que ela pediu Flor do Mocão Pra gente fechar, né? Então vou ler aqui uns recados rapidinhos Só pra falar o nome do pessoal aqui Vamos lá Deixa eu só pegar aqui rapidinho Quem tá com a gente Cadê? Parei por aqui Bernadette Ferrer Alô Bernadette Ferrer Obrigado a você, nega Zéfinha Ribeiro Também com a gente Grande Zéfinha Ribeiro Lá em Mossoró Um cheiro, Zéfinha É a filha da dona Januária Que é saudade A dona Januária Muito bem Sérgio Pacheco Também com a gente Grande Sérgio Pacheco Obrigado Deixa eu pegar mais aqui Só pra gente mencionar aqui O nome do pessoal Que a gente tá finalizando Dorismar Vitoriano Alô, Vitoriano Obrigado a você, meu querido Ozinete Xavier Alô, Ozinete É minha prima A Rita Castro Ela mora no Rio Grande do Sul Recomendações aí ao nosso querido Zé Como é o nome da moça do Rio Grande? Deixa eu pegar aqui Rita Castro Alô, Rita Castro Será que a senhora é gaúcha, tio? É, lá do Rio Grande do Sul Então deve ser Então deve ser uma prenda, né? É, isso aí Quem mais aqui? E tal Deixa eu pegar aqui rapidinho Pra gente já O Francisco Lopes Também tá com a gente Grande Francisco Lopes Obrigado, hein? É o Chicão, né? É o Chicão É o Chicão São esses recados Gente, eu não li na íntegra Os recados Porque a gente tá finalizando já Mas mencionei o nome de cada um Que tava com a gente aqui Agradecendo o carinho E a participação de cada um de vocês Convidando Pra gente se encontrar Já na próxima quinta-feira Estaremos por aqui novamente, né? Poeta, a partir das sete e meia da noite A gente anota aí Pra vocês não esquecerem, tá bom? É, vamos esperar todo mundo de sete horas Que é pra gente terminar mais cedo, né? Isso, sete e meia A gente tá chegando aqui Já preparando aqui direitinho Pra entrar no ar aqui Às sete e meia em ponto Certo, poeta? É isso aí Esperamos vocês, né? Exatamente E pra fechar O poeta canta pra Tatinho Pra todos que gostam Flor do Bocão Vamos lá, poeta Vamos lá, o autor desse poema É Apolônio Cardoso Nascido em Queimadas Nascido em Campina Grande, né? Apolônio nasceu em Campina Grande A região do nosso Cariri Paraibano Filho da nossa querida Rainha da Borburema Nossa querida Campina Grande Ai, que saudade daquelas bandas, meu Deus Apolônio doideceu pela uma viúva e escreveu A Flor do Mocambo A Flor do Mocambo A Flor do Mocambo A Flor do Mocambo Arquivo das pretências de ifrôs A Colossia Amorboard em Campina Grande É meu companheiro de CD, viu Em 2001 a gente gravou um CD Ele canta esses poemas dele Flor do Cascário, Flor do Mucambo Vendedor de Ilusão Flores à beira da estrada Declama Zefa E a gente canta um mote A lua dos namorados não brilha mais como antes E um bocado de coisas O CD é bom danado Dedico a você Que está me ouvindo Talvez sentindo Saudades também O flor do mucambo Vestida de luto Lembrança de um fruto Dos beijos de alguém Foi de madrugada Quando eu te beijei Parti e chorei Vendo a imagem sua Poeta, poêmio Sem felicidade Que canta saudade Aos raios da lua Você, flor divina Tão simples, tão bela O flor amarela Do meu pé de jambu Sou triste Poeta, cativo Mas amo Por isso lhe chamo De flor Do meu campo Do meu campo Lhe dou as estrelas A lua Cascatam o campo Amatam o riso E o pranto Estrela candente Luz de vagalumes Venham dar perfumes Aos versos que eu canto Não tenho riquezas Pra lhe ofertar Navios no mar Nem Copacabana Só tenho a viola A vida O molambo O flor do mocambo Da minha cabana Lhe dou o peixinho Que vive na areia A voz da sereia Que canta escondida Eu só quero Apenas Que os dias Se unam Aos meus Nos dramas Da vida Odeio a guerra Da vil raça humana O homem Que enganando Ao seu criador E morro Brigando No céu E na terra Até faço guerra Pra ter seu amor Olhando a inocência Que tem seu sorriso Fico indeciso Sem saber o que faça Você é poema De felicidade Cantando Saudade Na alma Da razão Quando a mocidade Fugir Vou embora Olhando a aurora Sem saber Porquê Aí Chorarei Já quase no fim Com pena de mim E pensando em você Termino o poema Olhando pra lua Linda Deusa nua Sentindo ciúme Perfume O flor do mocambo Dos meus desenganos Com passados anos Não perca o perfume Perfume O perfume O flor do mocambo Dos meus desenganos Com passados anos Não perca o perfume Eita rapaz Eita rapaz A gente interpretou A benção mestre Apolônio Cardoso A gente interpretou De apolônio Cardoso A flor do mocambo Pois é Nono Muito bem poeta Chegamos ao final Hoje né Obrigado aí O carinho A participação De todo o pessoal E quinta-feira próxima Estaremos juntos Novamente por aqui Se Deus quiser Obrigado Nono Obrigado Ailton Obrigado a vocês Todos que nos acompanharam Até agora E oi gente Obrigado aí Tá Por mais um programa Tributo Aos grandes Tributo Aos mestres A gente agradece A todos esses mestres Garantimos Que seu material Engavetado Não fica A gente tem que Propagar mesmo Levar isso aí A tona Porque não pode Uma maravilha Dessa ficar No ostracismo Né rapaz Verdade poeta Então gente A todos vocês Muito obrigado E até quinta-feira Abraço